Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questãozinha, dessa vez da AFA, Academia da Força Aérea. O ano 2015 para 2016. É um problema, não é tão difícil assim, problema sobre análise combinatória. Vamos ver o que ele nos diz? Ele fala assim, uma caixa contém 10 bolas, das quais 3 são amarelas e numeradas de 1 a 3. Bola 1, bola 2 e bola 3. 3 bolas verdes numeradas de 1 a 3. Bola 1, bola 2, bola 3. E mais 4 bolas de outras cores, todas distintas, quer dizer, todas diferentes e sem numeração, a quantidade de formas distintas de se inferirar, colocar em fila, essas 10 bolas, de modo que as bolas de mesmo número fiquem juntas, é, bom, veja bem, o que nós temos? Nós temos o seguinte, ó, verde, verde e amarela. verde e amarela. Ora, você sabe que você tem uma bola verde 1 e tem uma bola amarela 1. Você sabe que você tem uma bola 2, verde e tem uma bola 2, amarela. Nós sabemos que temos uma bola 3, verde e temos uma bola 3, amarela. Bom, sabemos mais. Sabemos que, é, eu quero refinerar essas 10 bolas de modo que as bolas de mesmos números fiquem juntas. Então, essas duas bolas aqui, ó, devem ficar juntas, 1 e 1. Essas bolas aqui devem ficar juntas, 2 e 2. Essas bolas aqui devem ficar juntas, 3 e 3. Muito bem. Mas ainda temos o quê? Ainda temos 4 bolas de outras cores diferentes, tá? E que não estão numeradas. Então, eu vou chamar de C1, C2, C3 e C4. Essas bolas. bom, quantos objetos nós temos? Na verdade, isso aqui vai funcionar como se fosse um objeto X. Isso aqui vai funcionar como se fosse um objeto Y. Isso aqui vai funcionar como se fosse um objeto Z. 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 E eu tenho aqui mais 4 bolas. C1, C2, C3, C4. Então, você tem 4 mais 3. Você tem 7. 7, né? Porque isso vai contar como uma, isso vai contar como uma, isso vai contar como uma. Então, nós temos 7 objetos. Hã? 7 bolas. Ora, permutando entre elas, você tem 7 fatorial. Hã? Bom, essa seria a resposta se essas bolas não pudessem serem trocadas de posição. Hã? Mas podem, por quê? Ele pede para que elas permaneçam juntas. Ele não fala a ordem. Então, a verde pode vir na frente da amarela ou a amarela na frente da verde. Então, nós temos aqui duas possibilidades. A mesma coisa acontece aqui, ó. A bola 2 verde pode vir na frente da bola amarela, 2 amarela ou 2 amarela na frente da 2 verde. Elas estarão juntas, talvez os dois. E aqui a é a mesma coisa. A 3 verde na frente da 3 amarela ou a 3 amarela na frente da 3 verde. Ambas vão estar juntas. Então, vezes 2. Hã? Ora, então, chamando esse número de N, o que nós vamos ter aí, na verdade? Isso vai me dar N é igual a 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 7 fatorial. Hã? Isso seria o fatorial de 8. Mas como não tem, então a opção correta é a letra A. Tá aí, minha gente. Uma questão da AFA. Uma questão bonitinha, simples, não é difícil, tá bom? Se você gostou, deixa lá a sua curtida. Olha, pessoal, é muito pouca gente fazendo comentário e fazendo sugestões e críticas, tá? Por favor, deixe lá o seu comentário. Não custa nada, tá bom? Um ok, show, valeu, não, ruim e tal. Dá a sua curtida, faz o seu comentário e continue lá, né? É... Divulgando os nossos vídeos. É... Divulgando, compartilhando nossos vídeos no WhatsApp, no... Com seus colegas de escola, de cursinho, tá? E não esqueça, o simulado tá chegando, tá? Ainda há tempo de se inscrever. E o simulado vai ter sorteio de livros, viu, gente? Um abraço, até a próxima.